Nós adoramos mostrar aqui no programa histórias de pets e da relação de amor entre animais e tutores. Hoje nós vamos conhecer a Baby e o Barney, dois gansos de estimação que já tem até perfil nas redes sociais. Já imaginou curtir uma praia e se deparar com uma dupla de gansos no mar? Parece surreal e distante da gente, mas isso aconteceu no começo desse ano em São Francisco do Sul. Os animais viraram a sensação da cidade e foram até parar em páginas de notícias. A Baby e o Barney estavam de férias, porque eles moram mesmo em Joinville, no bairro Vila Nova, com a Miriam e com a Sarah. Eles têm até uma página própria no Instagram e têm poucos meses de vida. Nós temos gansos aqui, mas eles não nasceram deles, a gente ganhou eles. A madrinha da Sarah falou que estavam doando aqui no bairro, perto, e a gente foi buscar, muito ansiosos já. Eles nasceram na sexta-feira, no sábado a gente já foi buscar eles. A Sarah tem só 16 anos e enquanto está de férias da escola, fica na missão de cuidar do perfil dos gansos nas redes sociais. Ela está sempre atenta no que as aves fazem para poder registrar, sejam fotos ou vídeos. Cabelo não, não! Calma, calma, devagar, não é para se molhar muito. Pronto. O celular está sempre com a câmera apontada para a dupla dinâmica. Muita gente já falava para a gente fazer o Instagram deles, mas eu não sabia se ia dar certo. Então a gente foi deixando, foi deixando, até que tanta gente falou que a gente acabou fazendo. Eu faço os vídeos deles quando dá certinho e eu tento postar regularmente para sempre ter coisa para as pessoas verem. E eles adoram, eles são bem fotogênicos, é bem facinho até de fazer foto deles. Na propriedade onde a Baby e o Barney moram, tem muitos outros animais. Tem mais um casal de gansos, patos, várias galinhas e ainda dois cachorros que fazem a festa. O Snoopy, esse pequenino que você está vendo, foi adotado quase na mesma época das aves. Digamos que são todos irmãos, pelo menos de coração. Até ciúme, um acaba tendo do outro. A Miriam e a Sarah têm que se dividir para dar conta de tanto carinho para distribuir. E é claro que os irmãos precisam de cuidados na rotina. De manhã, eles ficam dormindo lá no roxo, aí de manhã eu vou lá, dou a comidinha para eles lá e depois eles já vêm aqui para o jardim. Aí eles permanecem aqui o dia todo. Só vão para lá à noite. O tempo todo, se quiser dar comidinha, o tempo todo eles comem. Apesar de pequenos, a família Shows já tem certeza que não vai desgrudar dos gansos. Porque aqui eles vão continuar livres para correr, brincar, posar para as câmeras e, claro, comer muito. Que fofinhos, está aí a Baby e o Barney para quebrar paradigmas. Dizem que gansos são brabos, mas olha só que amorosos, adoram receber carinho, convivem bem com outros animais. Dizem que gansos são brabos, mas olha só que não vai desgrudar dos gansos.